Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos lá, a gente tem aqui a resolução de uma questão que pede para a gente calcular a massa molar da molécula abaixo. A molécula que a gente tem aqui abaixo é a molécula do carbonato de bário. Bom, a gente já tem dentro dessa molécula três elementos químicos, o BA, que é o bário, o C, que é o carbono e o O, que é o oxigênio. A sua primeira missão é ir até a tabela periódica e pegar quais são os valores que a gente tem das massas de cada um desses elementos químicos. Qual que é a massa que a gente tem para o bário, para o carbono e qual que é a massa do oxigênio? Vamos lá, o bário ele possui uma massa de 137,3 aproximadamente. Vamos colocar essa massa aqui, 137,3. A massa do carbono é 12,01, então 12 para aproximar está bom. E a do oxigênio é 15,999, então é aproximadamente 16. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Bom, aqui o bário, ele não tem nenhum número na frente dele, isso significa que ele só aparece uma única vez dentro da molécula. A mesma coisa para o carbono. O único aqui que tem um número na frente é o oxigênio, ou seja, o oxigênio eu preciso multiplicar a massa dele por 3. Já nos outros casos, a gente vai multiplicar por 1, que vai dar o próprio valor. Por exemplo, 137 vezes 1 é 137,1. 12 vezes 1 é igual a 12. Eu vou colocar aqui vírgula 0, né, para a gente depois fazer a soma ali certinho. E 16 vezes 3 é igual a 48, também aqui vírgula 0. Vamos à soma. Temos, aqui na verdade não é 1, né, era 137,3. Vamos corrigir isso aqui, ó. Vou colocar um 3 ali. 3 mais 0 mais 0 é 3. 8 mais 2 é 10, mais 7 é 17. Vírgula embaixo de vírgula, né. 4 mais 1 é 5, mais 3 é 8, mais 1 dá 9. E 1 mais ninguém é 1. Então, observem que o valor que a gente tem da massa molar do carbonato de bário é de 197,3 gramas por mol. Essa é a massa molar que a gente tem dele. Bom, pessoal, com relação a essa questão é isso. Nós terminamos aqui esse exercício. Só que eu vou passar um outro para você praticar. Calcule também aqui a massa molar, só que do carbonato de magnésio. Depois, se possível, coloque aqui nos comentários desse vídeo o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de química aqui do canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo essa questão juntamente com vocês. Para você ficar por dentro de todas as novidades e ficar sabendo quando que tem vídeo novo aqui do canal do Estuda Mais, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades. Eu vou te esperar na nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!